Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal. Hoje eu quero mostrar para vocês uma modelagem muito interessante de uma poltrona. Uma poltrona que nós vamos aprender aqui alguns recursos novos para modelagem. E também eu gostaria de lembrar você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, é rapidinho, é só clicar aí no botãozinho se inscrever. E também deixe seu like no vídeo aí caso você gostou. Se você não gostou também, você pode deixar o seu comentário aqui, que nós vamos responder aqui na medida do possível. Nós temos aqui uma modelagem agora que é uma modelagem um pouquinho avançada, então eu não vou poder entrar muito nos detalhes mínimos. Porém eu vou tentar passar o máximo possível do que eu faria aqui no caso da modelagem dessa poltrona, tá ok? Então primeiramente vamos ver o modelo, eu tenho aqui a nossa referência já aberta dentro do navegador. Então temos aqui a poltrona do formato Shell, esse é o modelo que nós vamos estudar hoje. Essa poltrona nós encontramos várias imagens dela através da internet aqui, através do Google Imagens. E aqui como vocês podem ver a pesquisa é bem completa, então referências aí não vão faltar para você que quer modelar esse objeto. Mais à frente aqui nos resultados da pesquisa nós temos aqui as vistas. Então de preferência utilize imagens aqui com vistas retas, vistas da lateral e de frente. E assim você vai conseguir modelar mais facilmente. Para poder entregar a coisa um pouquinho mastigada aí para vocês, eu já criei uma pasta com algumas referências. Então fiz a referência aqui do assento, fiz a referência da base front, ou seja, a base de frente, olhando de frente para essa poltrona. Temos a base lateral, temos aqui o encosto também com a topologia bem básica, mas isso só para mastigar um pouquinho para vocês. E essa imagem aqui que eu achei a melhorzinha que tem de frente. Vamos à modelagem desse objeto agora. Entrando no 3ds Max, primeiramente eu vou entrar no 3ds Max aqui. A pergunta que você deve se fazer é a seguinte, como que eu faria para criar essa poltrona fisicamente, real? Como que seria feito o processo? Então nós temos que olhar bem atentamente aqui para o nosso modelo e vocês vão observar o seguinte. Vejam que o modelo, nós temos essa primeira impressão que é um modelo todo feito em madeira. Até aí tudo bem, tranquilo né? Esse modelo possui várias curvas, então significa que essa madeira, além de cortada, ela recebeu alguns moldes, ela foi curvada em alguns pontos. E nós sabemos que nós temos aqui alguns recursos para poder curvar as coisas. Nós temos, por exemplo, o modificador Bend, que nós vimos em algumas aulas anteriores, que ele curva os objetos. Porém aqui eu tenho um objeto com múltiplas curvas, então eu tenho que tentar usar um recurso que seja mais dinâmico, que seja mais fácil para mim utilizar na modelagem desse objeto. Além do próprio modificador Bend, que é um recurso bacana. A gente pode utilizar ele aqui no acento, no encosto, enfim. Mas nessa base, nessa parte aqui do desenho, nós temos que fazer uma curva mais dinâmica. Então vocês vão perceber aqui, através do desenho básico, que nós temos aqui uma curva, depois temos outra curva aqui, até formar aqui o pezinho, a base da cadeira. Aqui nós temos uma segunda chapa, uma chapa de madeira, que foi criada aqui até chegar nessa base. Então nós temos aqui uma curva, duas curvas também nessa madeira. Outra coisa que vocês vão perceber aqui, que não fica tão implícito, mas essa madeira aqui, ela vai reduzindo conforme vai chegando aqui no pezinho. Algumas pessoas não conseguem perceber isso claramente, mas aqui dá para ver que essa madeira, ela começa uma certa largura e depois vai reduzindo. É como se fosse um desenho mais ou menos assim, se fosse uma madeira reta. Então eu vou puxar aqui para vocês, seria mais ou menos isso aqui. Então isso aqui é o nosso início, você consegue já imaginar uma chapa de madeira, ela foi cortada, porque inicialmente seria uma chapa quadrada. Então ela recebeu o corte aqui para poder criar, seria o pé aqui dessa cadeira. E na sequência nós vamos fazer essa envergadura, essa curva aqui nesse modelo. Essa aqui é uma explicação básica, mas é uma explicação que já dá um norte para a gente poder entender. Então vamos lá no 3S Max. A primeira coisa que eu vou fazer é o pezinho, então eu vou criar aqui um plane, um plane básico. O primeiro passo aqui é trabalhar as divisões. Então eu vou apertar o F4 para que vocês possam ver, Alt W, maximizar a cena, tirar o grid, botão G. E vou tirar aqui os segmentos desse plane, deixar ele bem liso. Agora eu vou adicionar alguns segmentos aqui em Lens. Ou seja, eu quero criar esse efeito aqui mesmo. Como vocês podem ver aí, o plane agora tem vários segmentos. O próximo passo é adicionar esse efeito de espessura aqui da madeira. Temos uma madeira aqui de mais ou menos 10 milímetros. Eu vou fazer aqui o mesmo efeito. Então vamos lá em Standard Primitives. Vou procurar aqui acima o painel Modify, Modify List e o modificador Shell. Que por coincidência aqui é o mesmo nome da cadeira. Nós temos aqui o modificador Shell. Eu vou adicionar aqui um valor X a ele. Um valor aleatório. Não vou trabalhar muitos valores nesse momento. Depois eu posso voltar e alterar. Então vocês veem aí que o Shell já adicionou uma espessura. Agora vou aplicar o modificador FFD 3x3. Free Deform. E dentro desse modificador, eu vou vir aqui em Control Points. Selecionar os Control Points do início e alterar a escala no eixo X. Então vejam aí que no eixo X a escala já reduziu muito. Isso daqui é o formato inicial do pezinho daquela cadeira. Como vocês podem ver aí, eu posso voltar, por exemplo, em Shell e aumentar o valor ou reduzir. Então eu tenho aqui um objeto praticamente totalmente editado. Ok. O próximo passo agora é imaginar essa questão aqui da curva. Como que eu faria essa curva? Inicialmente nós temos a ideia de utilizar o modificador Bands. Que é um modificador que nós já conhecemos aqui. Que cria algumas curvas. Então eu vou criar aqui um ângulo no eixo X aqui ou Y. No caso aqui o eixo Y. Vamos tirar aqui a direção 90 graus. E eu vou acionar o limite. Então aqui eu já posso fazer algumas curvas com esse objeto. Então vejam aí que nós vamos criar aqui algumas curvas básicas inicialmente. Vamos fazer aqui a alteração nos valores. E vejam aí que já temos uma curva no nosso objeto. Uma curva que por sinal é bem parecida com as curvas que nós temos aqui. Só que eu teria que executar várias curvas nessa peça. Então isso seria um pouco trabalhoso. Já que ela não fica inerte. Ela não fica totalmente parada aqui na minha cena. Então eu vou utilizar dessa vez um recurso diferente. Vamos excluir aqui. Vamos remover o modificador Bands. E agora eu vou criar a curva manualmente. Então na vista left. Botão L. Vocês vão ver que eu vou vir aqui no painel Create. Shapes. Line. E vou criar uma linha mais ou menos fazendo esse formato aqui. Então vejam que eu vou começar aqui com um pontinho. Segundo pontinho. Terceiro pontinho. E quarto pontinho aqui na base. A linha aqui. Essa linha aqui é que vai criar o nosso caminho da cadeira. Como vocês podem ver. Vou selecionar essa linha por completo aqui nos pontinhos de vertex. Vou marcar como corner. Para ficar tudo em canto perfeito. E temos aqui como se fosse um triângulo. Vocês vão ver aqui que forma mais ou menos um triângulo. E esse triângulo aqui. Ele é mais ou menos também esse formato da cadeira que nós temos. Então aqui eu vou fazer para vocês também. Temos aqui mais ou menos um triângulo. Não é perfeito, claro. Mas depois nós podemos alterá-lo. Então voltando lá no Max. Tenho aqui esse formato de caminho. Que seria a minha linha. Agora na vista perspectiva. O botão P. Vou selecionar o meu objeto. Vamos lá em Modify List. Modify List. Vamos escolher Path Deform. E tome muito cuidado com essa opção. Aqui nós temos dois modificadores que são muito parecidos. Mas vamos utilizar o abaixo. O Path Deform. Clicamos sobre esse modificador. Pick Path. Clicamos sobre o nosso caminho. A nossa linha que acabamos de criar. Clicamos no botão Move To Path. E agora escolhemos aqui a direção da deformação. X, Y ou Z. No caso aqui eu vou marcar Y. E essa direção Y me atende. Agora o percentual. Vamos marcar o percentual aqui. Vejam que o pezinho da cadeira está invertido. Ele está lá para o outro lado. Então eu vou clicar aqui em Flip. Para ele inverter novamente. O Stretch. Para que ele fique maior. Acompanhando aqui todo o caminho. E finalmente aqui. Nós temos o desenho da base. Aquele primeiro desenho básico. Já dá um norte aqui para a gente poder fazer. Notem que aqui passou um pouquinho o tamanho. Então eu vou lá em Percent. Vamos reduzir aqui ou aumentar o valor. E Stretch. Vamos reduzir. Ótimo. Temos aqui o primeiro desenho. Só que vocês vão questionar agora o seguinte. Bem. Fiz o desenho básico inicial. Mas não temos as curvas. Que tem aquele formato. Então vamos criar as curvas aqui nas nossas linhas. Então vou pegar a primeira linha. Vou selecionar o pontinho de Vertex aqui. Vamos lá em Fillet. E vamos fazer aqui um Fillet suave. Veja aí que aplicamos um Fillet. e foi aplicado uma leve curva aqui. Posso aplicar uma curva maior, Daniel? Pode. É só dar um Ctrl Z. Ele vai voltar aqui ao Corner. E agora aplicamos um Fillet maior. E aí fica a critério de cada um. Eu vou deixar um Fillet aqui no tamanho reduzido. Mais ou menos aqui no famoso olhômetro. E agora o próximo passo é aplicar um Fillet nesse outro pontinho aqui também. Então vou aplicar um Fillet. E vejam que o Fillet vai criar esse efeito para a gente. Esse efeito de leve curvatura. Então voltamos aqui ao nosso desenho. E vejam que foi criado aí para a gente. Agora eu posso alterar esse Fillet aqui também. Se eu puxar esses pontinhos para o alto aqui ou para baixo. Tanto faz. Eu vou conseguir alterar esse valor. De acordo com a minha necessidade. Então vamos jogar o pontinho aqui para o lado. Eu vou tentar buscar aqui um formato o mais próximo possível. Daquele que nós temos da cadeira. Então vamos aqui em Percent. Vou reduzir ou aumentar. Em Stretch. Vamos aumentar um pouquinho. Então vejam que eu vou ajustando lentamente aí o meu modelo. Até o formato desejado. Ah Daniel, a curva aqui ela está muito quadrada. Como que eu faço? Volto lá no Plane. O seu Plane. E aumenta aqui o número de segmentos. Então se você aumentar o número de segmentos. Você automaticamente aumenta a resolução desse modelo. Só o certo cuidado que eu tomaria com essa opção. É porque o modelo ele pode ficar pesado. Então dependendo aí do tipo de renderização que você for utilizar. É interessante usar um modelo bem leve. Aqui em relação ao seu cenário. Se não o seu modelo fica muito pesado. E aí complica aí na hora da renderização. Muito bem. Fizemos essa primeira parte. Agora eu tenho uma segunda madeira que passa aqui. Então nós fizemos essa primeira madeira aqui. Essa primeira chapa. Agora temos que criar a segunda. Mesmo formato. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma cópia de ambos os objetos. Então primeiro eu vou selecionar o modelo. Vou clicar aqui em Ctrl V. Para criar uma cópia. E clicamos em OK. Agora com essa cópia selecionada. Eu vou deletar o modificador aqui. O Path de Form. Deletamos. Veja que a cópia foi transformada aí. Novamente em um modelo base. Agora eu seleciono aquela linha. O nosso caminho. Vou dar um Ctrl V novamente. Vou criar uma nova cópia. E essa linha. Essa nova cópia. Eu vou transformá-la aqui. Então vamos lá na vista left. Mais uma vez. A vista left nos ajuda muito em relação a esse posicionamento. Como vocês podem ver. Mais facilmente eu consigo posicionar aqui as minhas linhas. Então observem aí que. Bem simples. Nós vamos fazer aqui o posicionamento lateral dessas pontinhas. Desses pontinhos de velho. Vejam também que a minha linha aqui. Ela está com a resolução baixa nessa curva. E também a curva não está perfeitinha. Não está aquela curva suave. Então nós vamos editar os pontos aqui agora de BZE. O que eu vou marcar aqui é o Corner BZE. Então vamos clicar com o botão direito do lado. Marcamos a opção Corner. E agora eu vou aumentar somente a parte de cima aqui. Dessa curvinha do BZE. Mesmo procedimento aqui do outro lado. Eu distancio aqui a minha linha do meu modelo. Mais ou menos a mesma espessura aqui. Marca a opção Corner BZE. Ou BZE Corner. E agora aumentamos aqui a quantidade. A resolução da nossa curva. Então vamos lá na interpolação. Interpolação aqui está como 6. Vou colocar como 12. 12 ou 16 aqui está um número interessante. E temos aqui a nossa segunda curva. Aqui na base também tem que distanciar um pouquinho. Perfeito. É que eu vou girar levemente para não ficar aquela curva suave. Ok. Voltamos lá no nosso modelo. E agora eu vou adicionar esse modelo a essa curva. Vou colocar aqui uma coloração diferente para que vocês possam notar. E com esse novo modelo vamos lá no painel Modify. Modify List. Path Deform. Pick Path. Clicamos no nosso caminho. Na nossa linha. Move To Path. Clicamos sobre o eixo Y. No meu caso aqui é o eixo Y. O seu pode ser o eixo X ou o eixo Z. Tanto faz. E aqui eu vou só dar um flip. Para poder ajustar aqui a direção correta. E o percentual. Então em percent. Vamos aumentar o valor percent. Até chegar no meio aqui mais ou menos. E o stretch. Vamos aumentar aqui o tamanho do modelo. Então aqui agora é só ajustar o local certinho. Vejam que a base aqui não está encontrando perfeitamente. Então vou dar mais um stretch. E o percent aqui eu vou trabalhando o percentual de distribuição desse objeto. Então vejam que aqui está bem próximo. Não precisa ficar muito exato. Depois nós podemos alterar isso também. E aqui manualmente eu vou puxar aqui em relação ao eixo Y. E vou deixar essa madeira bem aproximada. Como se estivesse colada. Porém não totalmente junta. Então vejam aí que eu vou fazer aqui a mesma forma. Aqui também. E vejam que a edição aí está perfeita. Temos as duas madeiras criadas. Daniel, como que eu vou fazer a frente agora? É o mesmo resultado. É da mesma forma. É só selecionar os objetos. No caso aqui eu posso utilizar até esse mesmo formato. Para poder economizar aí modelagem. Então eu vou criar aqui uma cópia. Ctrl V. Cópia. A essa cópia eu deleto o nosso PEP de forma. Pode deixar ela em qualquer local aqui da nossa cena. Vou mudar a coloração dela também para não confundir as coisas aqui. Para ficar mais fácil. E agora vamos criar aqui o deformador da frente. Então botão F para vista front. Vamos lá no painel Modify. E aqui ao lado nós vamos clicar no botão Create, Shape, Line. E vamos criar aqui a nova linha. Então essa nova linha, de acordo lá com a minha imagem de referência. Vocês vão notar aqui que essa linha é uma linha suave. Que acompanha o desenho e depois ela faz uma curva até a base. Certo? Mesma coisa aqui no Shape de baixo. Então voltamos lá dentro do 3D. E vamos fazer essa mesma curva. Se você tiver dificuldade de enxergar essa curva, você pode criar um plane aqui. Já que nós temos essa referência. Criamos aqui um plane. Vou apertar o botão F3. E vou arrastar essa referência aqui para a minha cena. Então isso ajuda um pouco se você tiver uma certa dificuldade. Aqui no meu caso, acredito que não vai ser tão difícil. Vou aumentar aqui através da escala. Vou posicionar essa imagem aqui. Mais ou menos aqui. Observem que a base aqui já está quase que alinhada. Não tem que ficar 100% perfeito. Ela tem que pelo menos aproximar. E agora sim, vou criar a minha linha. Vamos lá em Line. Vamos criar aqui a primeira linha saindo aqui do meio. A linha não sai lá do lado dessa criação dessa cadeira aqui. Vamos criar do meio mesmo do nosso objeto. Criei a minha primeira linha. Vou fazer aqui uma leve curva. Como vocês estão vendo aqui. Leve curva. Vou criar aqui um ponto. Um clique somente. E vou levar até a base lá. Para poder finalizar esse modelo. Próximo passo é adicionar aqui o nosso objeto. Então vamos lá no nosso objeto. Painel Modify. Path Deform. Pick Path. Movemos o objeto aqui para o nosso caminho. O nosso shape. Vamos clicar sobre a opção Move to Path. E agora escolhemos a direção. No caso que a gente já sabe que é a direção Y com Flip. E ela vai nos dar aí essa direção. Percentual. Então vamos arrastar aqui o valor percent. E o Stretch. Vou reduzir aqui. Para poder acompanhar esse mesmo tamanho. Vejam que o modelo não está no local correto. Então vou selecionar tanto o modelo quanto a linha. A linha está aqui dentro. E vou arrastar os dois aqui até um pouquinho mais para frente. Observem também que eu não estou girando o modelo. O que seria girar Daniel? Seria isso aqui. Eu não vou girar agora porque eu preciso editar essa linha mais algumas vezes. Então se eu girar eu tenho mais dificuldade em editar essa linha em direções. Que não sejam as direções retas de 90 graus. Então teria que fazer aqui uma edição na diagonal. Não fica legal fazer isso. Então vamos tirar esse Plane daqui agora. Dar um Hide Selection. Selecionamos a linha. Selecionamos aqui o Vertex dessa linha. E aplicamos um Fillets. E o Fillets aí está muito desejado. Neste caso aqui. Acredito que eu possa dar um Fillets um pouquinho maior. Vou aplicar um Fillets aí que suaviza mais essa. Esse formato.